A recuperação do espaço físico do Senado após as depredações do dia 8 de janeiro já está praticamente pronta. Aparentemente, a casa já opera em normalidade, mas isso não quer dizer que os atos de vandalismo não deixaram cicatrizes que se refletem, por exemplo, no reforço da segurança na retomada dos trabalhos legislativos. A sessão de posse dos 27 senadores eleitos em outubro terá um maior controle do acesso ao Senado. Vai ter um credenciamento específico, vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Então, vai ser um pouco mais minucioso esse trabalho de credenciamento. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo uma marca e, nesse sentido, uma espécie de cicatriz dos eventos ocorridos no último dia 8. Além disso, a Polícia do Senado pediu por ofício apoio da segurança pública do Distrito Federal. No documento, a Polícia identifica cenários de risco, como invasão de áreas não autorizadas, tomada de refém, presença de atirador, ameaça de explosivos e sabotagem em infraestruturas críticas. O pedido é por reforço no policiamento nas imediações do Congresso. Além dos senadores eleitos, a cerimônia de posse conta com a presença de outros senadores e seus familiares. Ela é realizada no plenário e costuma ser rápida. Não há discurso dos parlamentares. O senador eleito com mais idade é chamado para subir à tribuna e fazer o seguinte juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo da Bahia me conferiu. E sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Logo em seguida, cada um dos senadores é chamado nominalmente para responder. Assim o prometo. Em nome de todos os capixabas e todos os brasileiros, especial a todos os profissionais da área da segurança pública, assim eu prometo. Em nome do Maranhão e de todas as minorias do Brasil, assim eu prometo. Após os senadores eleitos prestarem o compromisso regimental, eles já estão oficialmente empoçados. Investidos no mandato de senador da república, as senadoras e os senadores eleitos que acabaram de prestar o compromisso regimental. De acordo com o secretário-geral da mesa, essa cerimônia de posse terá um significado especial para a democracia. Tudo o que nós fazemos agora, depois dos atos do dia 8, tem um significado a mais de manutenção da estabilidade e de reconstrução, em alguma medida. Não só da estrutura física, mas da própria imagem do parlamento. Isso carrega uma mensagem a mais, de que esses atos de vandalismo, esses atos criminosos, eles podem até ferir a democracia, podem até ferir o nosso estado, mas não vão matar, não vão impedir o funcionamento das instituições. As instituições vão seguir funcionando.